Ontem eu vi na mídia que a Silvia Helena, a mulher do Rio de Uruguayana, foi sequestrada. Pô, meu, eu tô muito preocupado, eu queria... Tô te mandando esse recado aí pra dizer que eu sou teu fã, seu trabalho e seu sucesso, todo mundo tá reconhecendo. E principalmente no funk, com o funk Rebolation, que já chegou no Rio de Janeiro. E lá a galera é meio enciumada, sei eu, né? Mas eu queria aí te falar que eu tô apoiando juntamente com teus fãs e que a tua carreira seja cada vez mais iluminada e que tu encontre a tua patroa, viu, guri? Ela vai aparecer.